E a gente só faz arte, só vive de teatro, só fazemos isso. E viajamos pelo Brasil mostrando o trabalho que os artistas de Brasília, que grupos de Brasília desenvolvem aqui. Então nós estamos sempre com essa questão de estar levando a cultura, a arte e um pouquinho do sentimento de Brasília. Então o Arte Sobre Rodas é justamente isso, é levar arte e cultura para todos os lugares. E ali a gente conversa com a população, com a comunidade, tem uma troca muito grande, existe uma riqueza cultural nesse país fora do comum. E ali a gente aprende muita coisa e com isso a gente vai crescendo cada vez mais, colocando todo esse aprendizado dentro do nosso trabalho. Isso é uma pesquisa que a gente faz também. Esse é o objetivo do Arte Sobre Rodas, levar arte onde não tem e também levar arte onde a gente possa estar trabalhando junto com as culturas locais, que são maravilhosas. E qual é o seu nome? O seu nome é Gatildes, e o seu? É Júlia Soares. Júlia Soares, Júlia Soares, você gostou muito daqui? Você está achando tudo muito bonito? Está colorido? Está. Gente, você sabe o que eu também estou achando? Então vamos mandar um beijo para Brasília? Brasília, um beijo para você assim, ó. Manda. De novo. Um, dois, três e... Brasília. Ai!